Para começar a falar dos personagens, nada melhor que começar com aquele que talvez seja o homem mais forte da série. Satoru Gojo! Ele é um xamã trabalhando como professor na Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tóquio. E é o professor de Yuji, Megumi e Nobara. Ele também convence seus superiores a manterem Yuji vivo até que ele consuma todos os dedos de Sukuna. Embora seu título de o mais forte seja autoproclamado, a maioria dos aliados e inimigos nunca disputam o título e geralmente o consideram uma das pessoas mais poderosas do mundo. Como resultado, ele é amplamente respeitado e venerado por xamãs e exerce grande influência no mundo do xamanismo. Ele usa seu poder de maldição para controlar o espaço ao seu redor de inúmeras maneiras. Já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e até logo! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações no canal e ative o sininho para receber notificações no canal.